Olá pessoal amantes da cutelaria, tenho aqui uma novidade no lançamento da cutelaria de Paula, finalizamos hoje, finalizei a peça, a costura ficou topzera a bainha, vamos estar trazendo essas duas novidades, uma faca de 8 polegadas e outra de 10 polegadas, aqui nós batizamos aqui de faca pescador, esse é o modelo pescador, já está aqui eu vou mostrar logo a bainha para vocês, olha que espetáculo de bainha gente, show de borão, deixa eu pôr aqui para ficar em pézinho aí o carimbo, da Alice, bainha, costura a mão, tingida a mão e aqui dentro né, guardadinha essa joia aqui, aqui é uma faca pescador de 8 polegadas, vou trazer com o maior carinho para apresentar, está aqui, olha esse espetáculo galera, que show, aqui colocamos aqui um passador fiel né, para a galera que gosta de que vai pescar de barco, então coloca o passador fiel aqui para não ter o perigo de perder né, tem um dropzinho aqui, tem esse fio bem alinhadinho aqui, tem algumas colinhas aqui, que é da bainha, que é recente, mas depois a gente dá uma pulidinha, sai tudo, tá aí ó, que espetáculo de empunhadura, show de bola, essa daqui é uma faca pescador de 8 polegadas, com a bainha né galera, agora vamos lá fazer o testezinho de corte que a galera gosta de ver, aí, show de bola, show, 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 essa de 8 polegadas, agora vamos apresentar para vocês a irmã dela né, a irmã dela mais velha, essa daqui é a pescador de 10 polegadas, a bainha também, toda feita a mão, top, couro atanado né, 2,5 couro craciar tá gente, casamento perfeito, e tá aí, vamos apresentar agora a pescador de 10 polegadas, mesmo estilo né, porém um pouco maior, essa é uma faca, serve também para churrasco né, tem uma galera que gosta de fazer um churrasquinho aí, é, ali na beira do rio né, os pirambeiros, gosta de fazer um churrasquinho, também serve para um churrasco ali, serve ali para tirar um filé, para quem sabe tirar um filé, o Woldercy não sabe tirar filé, eu conheço um amigo pescador, nosso amigo Ricardo, nosso Ricardo falou assim, Woldercy, quem sabe tirar filé, tira até com um facão, imagina com uma faca dessa, tá aí, o espetáculo, para quem sabe trabalhar com a ferramenta dessa aqui, faz um sucesso, também no mesmo estilo, uma pegada bem anatômica, show de bola, essa tem 10 polegadas, e vamos testar aqui o fio né, da novidade aqui, tá aí, olha esse espetáculo de faca, show de bola, tá aí, quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a gente, o nosso número de telefone vai estar aqui, para você poder estar aí, fazendo o seu pedido aí, de 10 ou de 8 polegadas, tá aqui as duas, tá, efeito de comparação, tá aí, a topzera, tirar a mãozinha aqui, para vocês poderem ver aí as empunhaturas, tá, quiser pintar, é só mandar para a gente ali, e bater um papo ali, no WhatsApp, essas duas aqui, vamos ver se está disponível ou não, essa daqui, a gente vai estar fazendo a próxima rifa, tá, temos um grupo da rifa lá, quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente, através do número do WhatsApp, essa aqui vai ser sorteada, qual o valor do número para essa daqui, essa daqui será 1,50, o valor de 1,50 é o número, junto com a bainha e frete grátis, tá galera, e na sequência né, na semana seguinte, o sorteio, a gente vai estar fazendo a rifa dessa daqui, nesse caso aqui, é 2,50, é a faca com bainha e o estojo de MDF, um estojinho de luxo aí, que acompanha a bainha e frete grátis para qualquer lugar do Brasil, tá aí galera, as duas novidades já apresentadas, espero que gostem, gostamos, deixe um comentário, se não é inscrito, se inscreva, para sempre estar recebendo novidades aí, da Cutelaria de Paula, pensou em facas artesanais, vem com a gente, Cutelaria de Paula, tchau, obrigado! Tchau!